Blackstore.com, pra compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins e CSGO tem os melhores preços do Brasil Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro, o pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL pra ter descontos em Blackstore.com Vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na Black Então começou aqui a análise do CRN, ele que é level 15 e é cuzão também Primeira coisa que a gente já vai citar aqui, importante, tá? 300 no banco pra quê, meu rei? Fazendo economia? Tá guardando dinheiro pra quê? O próximo mapa, o Round Pistol é economia, velho O Round Pistol é a primeira decisão econômica que a gente toma é pra fazer o rolê Já começamos como, né, velho? Beleza, tá suave Já deixou 300 no bolso, trouxe HE, flash e podia ter trazido uma smoke, uma nova flash, uma P250 Pelo amor de Deus, não, né, mas podia trazer uma smokezinha, uma nova flash e ia ser God Mais suave Tá aqui, já veio de frente Pegou a info no pulo E stonks, stonks ideia, né, mano? Pegou a luvinha ali Pior que essa luva combina com os itens padrão, né? É bonita demais Vamos mudar Aqui a primeira coisa que a gente vai ver é posicionamento de mira já de cara Beleza, tava bem Passou pulando, tentou tirar o espaço, tomou E rapaziada, antes do vídeo começar também, aqui apresentar pra vocês o Ipulse O Ipulse é uma plataforma de campeonatos de X1, de X2, 5v5 e tudo mais de graça E qual que é o lado bom aqui? Você se cadastra de graça, você pode jogar um campeonato X1 se você tiver um parceiro com o X2 E a premiação é em dólar É só você clicar aqui, se cadastrou, fez lá o login e tudo mais Você clica em se inscrever, olha a data e o horário que vai começar E é isso, se você ganhar o campeonato, você ganha uma premiação em dólar Se você perder, não perde nada Então acessa aí o link que tá na descrição Tá safe Olha os caras, um travando o outro É um bagulho, mano O Gilzeirinhas, ele tem uma particularidade que é da hora, né? Aqui é uma situação de eco Aqui você não precisava nem ter ido pra cima Deixa os caras virem, pega a situação de vantagem Nem precisava ter feito muita coisa, mas beleza Vamos mudar Os 300 que ele pegou, economizou no pistol, não serviu pra nada Agora todo mundo tem o mesmo dinheiro que ele Então beleza E, mano, não é possível Não é possível isso Não, de coração, CRN Eu falei pra você que eu não ia fazer essa análise alastrana Eu falei que eu ia respeitar o meu próprio trabalho E eu não ia alastrar Mano, você tá com 4,600 E você me traz uma MP9, mano Não é possível, velho CRN Desliga o Windows Tem que desligar o Windows, o Linux, o servidor inteiro Olha isso Ô meu anjo Você não molou nem a curta primeiro Nem a curta você molou e você vai molar longa Não é possível E o pior é que assim, mano Ele começou fazendo uma flash O jogador não foi picar E rola a molo curta E ele não responde a molo curta Ele vai molar longe E agora, 30 de vida Não viu ninguém O parceiro ficou pra trocar tiro sozinho CRN Você me mandou de alastro, né, velho O começo é ruim Beleza Aí, mano Eu só quero ver Eu vou chegar na metade E ele vai falar assim Não, o começo é ruim E o meio parece que tá no começo Daquele jeitão E assim Se o cara fosse um level 4 Um level 5 Eu não ia falar nada Pô, é normal Pô, correção Mas é level 15 Meu Deus do céu Eu quero ver isso Mas aqui, ó O level 15 não pode fazer isso Level 15 é qual patente no M&M? É considerado global É considerado global O global tá entre o nível 12 e 15 Né? Do supremo ao Do supremo e global É do 12 ao 15 Ele em média Eu postei na lípica piano major Seu maluco Dá uma exclamação redonda aí Que você descobre Porra, lá vem Mano, não é possível isso O pior Não é nem a smoke tá errado Pixel demorado Nada do tipo Mas a questão é O seu parceiro Tá indo pra dentro do bombe Não fazia nem sentido Você gastar esse smoke, velho Tipo assim Você perdeu o maior tempo Pra fazer uma smoke Que não ia servir, velho Tá ligado? Agora, ó Você não dominou o espaço Tá ligado? Você não dominou o espaço Agora o bago tem o espaço E você não Mas beleza E o brother ainda foi parceiro Ele deixou a smoke dele Pra você, velho Ele deixou a smoke dele Pra você, beleza Agora você falou Nem eu quero usar Essa porra também agora Fica com essa smoke do caralho 3D Que alastro, velho Aqui tá esperando os caras Nem parem Beleza Chegou, tacou Vai Se for base Beleza Suavão Vamos dar Lá vem Agora trouxe coach, hein Trouxe coach Grande dia Beleza Ele só gastou mil? Não Não Beleza Então ele é x-oca A ideia da smoke não é ruim, né No geral Mas assim Se precisava Já tá Sente que você vem fazer E aqui ó Smoke ela precisa de um pixel Tá mano Não é só vir e tacar Porque ela vai A chance de ela bater nessa quina É muito grande Quando você não mira no pixel Porque ela pode bater Nessa quininha aqui Tem uma quininha aqui da porta Que pode bater Pode bater nessa de dentro Pode bater tipo aqui Cair na árvore Então tipo assim Ali é importante você ter pixel Pra parada, tá? Um pixel que é bem safe É que você vai ver Que tem uma lâmpadazinha Aqui na porta Olha ali ó A lâmpada aparecendo Ali em cima você vai ver Que tem a lâmpada na porta Aqui do lado Tá vendo? Bem do lado aqui do risquinho Você vai ver Eu vou anotar Ela tá mais ou menos aqui Nessa linha Só que aqui no nosso caso Ela vai tá aqui Memorize esse quadradinho Que ela vai tá aqui Fechou? Tá ali É só atacar nela Que é GG Esperava mais o CRN Eu não Eu não Eu confesso Que eu não estou surpreso Lá vem Flashzinha pro contato Beleza Bem jogado Agora que caralho Você vai fazer com essa mola Não é possível Eu sabia que essa mola I cair na mureta Eu sabia Porque olha aqui Olha o jeito que você faz Quando você vem tacar ela Você tá mano Abrindo bastante Pro rolê Tá ligado? Você tem que abrir um pouquinho Mais pra direita O ideal é que você vem abrindo um pouquinho mais pra direita Quando você chega no fim desse rolê É o ideal pra você tacar Ou você vem Aqui abrindo bem o cimento Pra ter essa referência Porque a tabela cai aqui Quando você não tem o cimento de referência A direção dela vai cair mesmo Na mureta Entendeu? Não tem muita ideia E agora aparentemente acertou o pixel Beleza Tá esperando Só Só uma guarda minunga Beleza Acertou a flash God Mas não abriu nela Beleza Levaram dois Coitado do HMK HMK direto Mandava umas jogadas lá no React Com as skills de AW Os Highlight Dividir bomba com CRN Que tá tacando a bomba A Molotov no muro Tô de meme Sacanagem Vamos dar Já falou que corrigiu a bomba Beleza Mas se eu não me engano Ela vai cair certo também Só que mano Você tá tacando literalmente As granadas Aleluia Você tá tacando Fala Aleluia irmão Aleluia irmão É só assim Erga a mão pro céu Fala Aleluia Bora Tem muita ideia Rolou uma flash O cara da frente Era o que tinha que ter morrido primeiro Mas beleza No problem Pelo menos matou um Pediu a flash pra abrir Suave Pinou Puxou a W Beleza Cagou hein God Matou o cara Acabou o round Elemento GG O brother pegou a smoke já No caso Tá segurando Vai ficar de mirongas Isso é muita novidade O jogo tá do outro lado Beleza E lá vamos nós Voltou a vilonga de novo Ué Você viu a smoke Ficou com medo de ir E aí a HS Tacou no aleluia também Você viu a smoke Falei opa Deus me perdoe Beleza E vai de novo Recuando Mano você tava na fresta já Pra quem você vai Bangar isso aí Se não tem ninguém Na frente Demônio Um minuto e meio Você só tem uma smoke Mano você precisa Ter essa linha aí Mas você vê Que não tem ninguém O seu parceiro Ele rotacionou E pô Uma coisa eu tenho certeza Do meu Da minha comunidade O Joseirinhas A gente tem algumas Deficiências ali De mecânica Temos Pô a galera tá ali Pra evoluir A galera gosta de evoluir O cara que dá sub O cara que assina o PicPay Ele quer evoluir A gente sabe que ele não é Ou não está Num nível profissional Uma coisa que eu sei Que o Joseirinhas faz É eles trocam uma ideia Eles falam Estou rotacionando Tá ligado? Eu tenho certeza Que eles fazem isso E esse parceiro aqui O Dick Com certeza ele falou CRN Estou rodando Depende Eu ainda puxo MP9 sem colete Você é moleque Pelo amor de Deus Eu analisei o Presser Duas vezes já Nesse ano E esse MP9 sem colete Ainda não mudou Você é moleque Eu acho que as vezes Eu sinto que faz Pra afrontar Tá ligado? Vamos ver se ele é Tão calmo assim mesmo Mas beleza Vamos seguir o baile A Flash Pro Zerinha É pro Gaspar Fantasminha camarada Vai lá Gaspar Pega a info Mas não precisa passar não Não faço questão É só pra pegar mesmo Beleza Lá vem Chegou Isso aqui É mal de quem acha Que é o Fallen O que acontece Quando você pega Pixel assim O ideal é que você deixe Ou o Scope 1 Ou se você for Deixar o Scope 2 Deixe uma pequena margem Pra você poder arrastar Tá? Você não pode deixar Tão fechado assim não Não é possível Que você não viu Que você tava mirando No caixão Mano De coração Você mandou essa demo Pra trolar Mano A sua mira Ela tá no caixão Não é que ela não Ela tá um pouquinho Na parede e tal E pegou numa quina Do caixão Foi sem querer Não Ela tá no meio Do caixão Tá ligado Tipo assim Não é Ah não Resvalou sem querer Se tivesse resvalado Eu falei Beleza Ele achou que a mira Tava fora Às vezes acabou pegando Na quina Mas mano Ela tá em cima Do caixão Tá ligado Não é como se ela Tivesse anunciando Uma direção diferente Não Ela tá anunciando A direção Pra onde ela vai Meteu essa Meteu essa Isso aqui mano Isso aqui eu vou falar Uma coisa que acontece Pra vocês Eu vou falar pra vocês O que que acontece Quando o cara Erra uma bomba E ele tenta Arrumar O rolê É isso aqui Ele mano Ele fez Olha a olhadinha dele Pra smoke Olha a olhadinha dele Pra smoke Eu falei Eita Certeza Certeza que na hora Ele mandou essa Eita Olha aqui Eita E aí ele fala Não Sobrou uma brecha One way Sobrou uma brecha One way Se alguém perguntar É one way É one way É isso Porra mano Não dá real Não dá Você mandou Ué né Você mesmo Mandou Ué Mano certeza Que você fala Ué Porra mano Não é possível Manda moral CRN Se eu não te conhecesse Eu juro Eu juro que ia achar Que você tava me trolando De coração mesmo Olha agora Leandro Falando Ué Não fica One way Pro 3D Também Pô achei Que ela era Two way Beleza Rotacionou Viu O parceiro Abriu Uma dica Muito importante Sempre que você for Fazer esse backup Em 2x1 Vai pelo areia 2 Vai pelo arco Isso aqui Melhora muito A melhor ideia É você somar Com o cara Do arco Se você soma No arco É 2 na mira Então você consegue Passar pulando Tirando a mira Fazendo uma parada Assim e tal E o seu parceiro Meio que vem Na sua trade Aí abrir Biblioteca É um pouco ruim Principalmente Na sua ação De 2x1 Beleza Vai começar Fazendo a flash Oi Detalhe Você só comprou 3 bombas Porra Você recebeu O drop da W Tipo Dava pra ter Comprado mais bombas Mais uma flash Mais uma HE Beleza Então agilizar Olha o seu parceiro Seu parceiro Tá sozinho De novo Ó Você dá um tiro E vaza Mano Seu parceiro Tá no cimento Vocês vão brigar Se o seu parceiro Tá no cimento Vocês vão brigar Você falou Zique Cada cachorro Que lama Sua caceta Meu parceiro Mandou essa Tá bom Lá vem Já avançou Beleza Você deixou Seu smoke Pra ele É isso Tá dentro Do meta Beleza Ó Tem uma smoke Aí pra você Qualquer coisa E o parceiro Avançando No corredor Meu Deus do céu Tagou Nossa Ele acerta A manhã Você fala Olha lá Vem Só esse Treifandinho Ó Aqui já deu Pra entender Que ele passou Você errou O tiro Deixa o cara Do bombe Garantir Tem um cara Dentro do bombe Garantindo pra você Tá ligado Aqui você já mira Sua esquerda Você já mira Sua esquerda Porque é nessa hora Que você azeda Não é possível Beleza O cara tá acertado O cara tá acertado Aqui acabou Aqui acabou Ah Não é possível Nossa senhora Ô mano O bagulho Era só você continuar abrindo Tá Você não precisava parar Era só continuar abrindo Que ele vai errar Nossa Por um momento eu assustei Tá aí velho Farpas hein velho Farpas O Baco O Baco Level 5 0 barra 8 Está mandando Essa pra você Meu querido parceiro serreiro Mas ali ó O esquema é De novo Correção de backup Você sabe que o cara Tá preso Vai abrindo Na mira dele De AWP Porque a vantagem é sua Você tá abrindo E ele tá desesperado Tá ligado Vou fingir que não O VF Bora né Então lá vem a ação Vai picar lá na frente Ficou parcial Mano Se você pica atrás Do carro Ia ser muito bom Esse pique atrasado Ele é muito bom Tá ligado Tipo Caiu uma mola Na sua frente Você não veio Aí na hora Você vai abrindo No walkzinho E pay Tá ligado Ia ser uma boa Valorizou a vida É isso Vai deixar o parceiro Com a smoke E no pé Então não fazia Nem sentido isso Agora você sabe Que o cara pode ter passado Porque tem um time O seu parceiro Com o seu MF Beleza Agora derrolou A molotov E se atentou Beleza Tá ligeiro no jogo E agora o avanço Seu parceiro Foi meio mal Porque ele deixou Meio Vocês meio na pica Beleza O cara anunciou Que ele ia ficar Na smoke Tomou Agora mano Flecha o bombe Para o seu parceiro jogar Olha o radar Não Seu parceiro Está no corredor Ajuda ele a ganhar espaço Ele ganhando A mira Você ganha a mira também Beleza Bom varado É isso Mas a flecha Tinha que ter sido No bombe Essa flecha Tinha que ter sido No bombe Mas beleza Achei que teria avanço Do caixão Mas você abre Bango o bombe Para o seu parceiro Conseguir garantir Entendeu Porque como que eu rolei aqui Esse cara Ele não vai abrir Até aqui na base Numa situação de 2v2 Se ele abrir O mérito dele Mas o esquema É você faz o que Você dá uma estreifadinha Aqui Se não tiver ninguém De frente Você vem em banga Reto em cima Essa banga É para o seu parceiro Poder jogar justamente Contra o caixão Sacou E aí nesse timing Você crava O fundo do bombe Você pode cravar o 3D E tal E deixar ele jogar Isso é uma situação De retake Administrar a informação Tá ligado Se o seu parceiro Está corredor Você precisa usar isso Beleza Uma coisa que eu achei legal É todo round Você não pica a fresta Você pica o varado Tá ligado Legal 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 É a primeira vez Que dá certo Mas tipo Deu para ver aí Que mano É uma tendência Né É uma tendência De CRN Muito bom Muito bom Tá com a flash Pronta para o combate Não É na frente mesmo Demorou Bangou Nossa Aí demorou muito Primeiro parceiro Morreu Eu já tinha que ter Soltado essa flash E o pior é que Você estava no pixel Com ela Você está no pixel Dela Aí seu parceiro Está tomando Vai começar A trocação de tiro Aí você muda o pixel É louco É louco né Mas está bom Isso é reino Homem Ele é varada forte É isso Isso aqui foi varada também Não foi Beleza Molou um pouquinho Para afastar Mano Você tem uma smoke Que você pode usar Para ganhar espaço Nossa A ideia da ganhar Foi boa Agora esse smoke Já era O parceiro matou Então não era não Ai 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 Você se movimenta Para a esquerda Some na smoke Aqui ó Nesse momento Que você mata o cara Olha a sua informação Some na smoke Tá ligado Você quis comer Para o lado direito Seu erro Foi insistir demais E o Baco matou Matou Tá aí O Baco Revolucionário Molotov Muito longa Ela nem sempre É positiva A HE longa Também nem ser positiva Você não está pensando Nos seus utilitários Isso já está nítido Você só faz Até aí Suave Mas assim Né Precisa dar uma Uma ideia O que importa é matar O resto é conversa É né Tá aí Mentalidades Pelos quais O nosso S Não flui tão bem Né Nem o Portugal Nem o Brasil Estão tão bem na fita Flashzinha no contexto O parceiro não foi O parceiro já não está mais Confiando em você Ó Agora acertou a smoke Decidiu não fazer O one way Bombe agora Nossa Ó Mas aqui é vacilo também A smoke ficou com brecha Na direita Tipo assim Tem uma smoke Na brecha Não é que tem Uma brecha Na smoke Tá ligado A flash é boa Pra rebater Beleza Mas você precisa Melhorar O seu uso De bomba No corredor Aqui Você precisa ter Essa construção Um pouquinho mais Mais sólida Né Não Mano O cara clicou Do seu lado Ó Deu pra ouvir O cara clicando Do lado Ué Não entendi não Beleza Flechou lá Parceiro Vai vir a Molo Essa Molo Eu tenho a impressão De que essa Molo Não era pra ser tabelada Mas foi Certeza que não era Só ia tacar lá na frente Mas a ideia Era que ela fosse Tabelada mesmo A boa é Que ela fosse assim Muita falação Meu erro é jogar no TS Tá certo Boa kill na fresta É difícil Fazer essa kill De novo O mesmo rolê Do que eu falo A síndrome de Fallen De achar que é bom Pra caralho na WP Ó Porque pegou uma kill Não quer dizer que a outra Vai rolar O bagulho é difícil Tem que saber Entender Essa brecha Smoke Quando você tá Em um minuto Ela é mais à frente Você tem que tabelar Ela aqui Pra ela cair aqui Aqui ó Você vai deixar O cara poder encurtar No bomba Tá vendo Ó O cara Mano Nem é um gênio E ele conseguiu Tomar a decisão Correta Piora uma flechazinha Na smoke Os caras tão muito perto Entendeu Essa é a ideia Boa fleche Pegou outra fleche Errou Atira com calma Aqui é só atirar com calma Se atirasse com calma Tinha dado bom Faltou calma Ela vem ó Molotovzinha Dessa vez Estabelada Mano Você taca só Os rojão Levou o primeiro Levou o segundo Poderia ter levado o terceiro Mas falhou um pouquinho Na missão Poderia ter dado Só um strafezinho Ali Que já pegava Informação Do Do elemento Faltou um strafe Tá vendo de novo Deixando a smoke Cravou Vai vir o varado Vem o varado E mololonga De novo Mano Mololonga Ela não serve Mololonga Ela não é uma realidade Tá ligado Olha isso Mano Ô Você tá gastando O seu kit Pra nada A mololonga Tipo Mano Você não sabe Onde é que tá Os caras É o seguinte Você vai lá Mano Vai bangar Uma pra frente Pra tentar ficar E depois Você vai bangar Outra pra nada Ué É mano É um É uma treta Né Então beleza Lá vem a smoke Já flechou Já ficou ligeiro E vai abrir Poucas ideias Cai no nível profissional A gente tem um medo De dar uma estrela Nisso aí Tá ligado Beleza Tirou uma kill Mas sabia que ele tava voltando Deu pra ter essa informação Vai chegar junto Beleza Viu o pezinho E agora dá-lhe Ele God Beleza Porra Não Durou 40 minutos Foi rápido Não Beleza Até agora Já foram 14 rounds Ou seja No mínimo 14 flashes lançadas Foram usadas Apenas uma A do BTT Que o HMK Abriu E foi baitado KKKKK Informações Precisas Do nosso Querido Parceiro Mids Eu acho Que Eu arrisco Dizer Que essa Foi a Única Bomba Bem utilizada Até o momento Para essa Porra Dessa Demo Que caralho É que você Não compra Tudo no Pistol Você é Moleque Mano Ô CRN De coração O que você tem Contra O round Pistol Ser comprado Inteiro Só pra eu Entender É a crise Tem que pensar No futuro Tá certo Gasolina Tá caro Tá guardando Dinheiro Pro combustível Beleza Se você Tá limpando Pistol Com suporte Você tem que ter No mínimo Um trade Segundo ponto É que você Não pode Abrir desse jeito Na hora Que o cara Ele abre Ele vai Ele vai Ver você E você Vai pra cima Dele Fecha Aprende A trocar Tiro Covarde A covardia É uma Tática De guerra E agora Ele me deixa Ele vai Estar com 3.650 E ele me compra Uma mac10 Pra deixar Dinheiro No bolso De novo De novo Traz galil Ah não quero Jogar de galil Então compra As 4 bombas Demônio Usa molotov Usa o HE Faz diferença No round Tem problema Com o full Compra em todos Os rounds Não confio Mas mano Você tem que Confiar Caralho Se você Perder o round É Tá bom Uma eagle Que você compra No outro round Não faz diferença Tá ligado Beleza Suave Beleza Bem jogado Bem jogado Aqui Aqui foi de boa E vai pegar A MP9 Do cara Sem bala Pra ruxar E o detalhe Ele não usou Nenhuma das bombas Pensando bem Aqui eu vou trazer Uma crítica Barra elogio Até no caso CRN Que pensando bem Até vale a pena Você não comprar Todas essas bombas Porque você não sabe Usar né mano No final das contas Até é bom É bom fazer economia Jogar melhor armado E tal Trazer esse ponto CRN vai sair traumatizado Esse arrombado Tá dando risada Esse desgraçado Tá dando risada Tem pixel Pra flash Ele tem pixel Ele é nojeitinho Ele sabe fazer As flashbangs Ele só não quer Ele só não tem Muito interesse Em fazer Mas saber Ele sabe Desgraçado Lá vem Lá vem Belezinha Agora de MP9 E ó Trouxe as duas Duas bangs Parceiro ali Beleza Vai trazer duas bangs Fez ela no 1-4-6 Beleza Ah mas você só deve Ter feito as bangs Por conta desse Do 5K ali 5K e 500 Ele não compra Full armado Ele não quer Comprar bomba Beleza Molotovzinha Pra passar o Xuxa Mesmo sendo Depois de uma smoke Ela é um pouquinho Ruim né No caso Então assim Não vale tanto a pena Vale mais a pena Você colocar uma Uma outra linha Tipo em cima Do Kogu Alguma coisa do tipo Esse pixel funciona Esse pixel não É o pixel de trás Que a gente usa Beleza Ó Aqui te faltou coragem Sabe aquela coragem Que você teve lá No Bomb B De passar na mureta Que nem o The Flash Voador Faltou isso aqui Véio Você ficou com medo Aí mano O cara Ele encaixou ali Lá vem Belezinha Suave Mano a merda Eu não entendi essa Normal de beleza Vocês perderam Vocês tinham dinheiro Mas mano Vocês caçam R$6,50 Mano Não é possível isso Não É troll Isso só pode Mano Você está no setup Que você tem R$6,50 A sua economia Acabou de quebrar E você me traz Eagle e colete E não traz nem bomba E aí você volta Para o rolê E fala Alguém deve ter pedido drop Alguém falou Não Pelo amor de Deus Me dropa uma Se você não vai usar E aí você chegou E falou assim Putz Verdade Vou comprar Galil E foda-se As bombas De novo Mano Não dá ideia Pô 6k R$6,50 Eu entendo Você fala Putz Eu não quero Eu não gosto de comprar Porque eu não confio Uma coisa Você não comprar Quando você tem R$3,00 Beleza Até entendo Guardar uns Uns quinhentinhos Ali Agora você guardar Quando você tem R$6,00 R$6,700 Isso não existe Isso não existe E ainda dropa Agriu pro cara Pega aqui Eu comprei Só porque A regra Manda Tava muito Afim não Ô velho Isso aqui é um alastro Beleza Pegou Aí ó Que isso Que isso Que isso É agora Opa Fou até a parede Atirando em mim Ele não tá nem aí Pra cá Nossa Se sonhou Já é a semose Aluti Né Sakai Pega Sakai E vaza Mas ele foi de Galil Ele é o homem Que ele queria Estar de Eagle Então não tem É protocolo Protocolo É foda Né Mas tá bom Tá bom Vou fingir Vou fingir Que eu acredito nisso E mano Ele não pegou A cara do chão Agora pegou Quer falar Ele é um homem Destemido Né Beleza Flashzinha Rola outra flash Pra base Sucessão Sucessão Nossa Ô mano Aqui ó Aqui Qual que é o rolê Se você quer subir Pra que que você pega O impulso pra trás Não vale mais a pena Você só subir pela escada Pô mano Ô Não dá Não dá Eu tô achando Que é tron Eu tô achando Que é tron Não é possível Não é possível Isso aqui é tron Isso aqui é tron Não rola Não rola Ô O spray aqui ó Vale a pena Você dar tapinha Nessa distância Tá velho Não vale muito a pena Você fazer esse Esse tap generoso Porque ali mano O tap não O sprayzinho generoso Porque você precisa Dar tapinha velho Vale mais a pena Pra casar É muito difícil Controlar isso Por essa distância Gravidade dobrada É isso Vai entender né Beleza Mookzinha na base Flechou na base E agora Só tacou o rojão Se cair certo Beleza Se não cair Fodas Beleza Abriu ali Já no caso Viu Outro elemento Sucessão Marmita no chão Gigi isso aqui né Não Não precisa brigar Deixa os caras Jogar Meu Deus do céu E ele vai Ele vai Ele mano Ele não tá nem aí Pra nada Ele fala Já ganhamos O pior é ganharam Beleza CRN Eu vou Eu vou dar o benefício Da dúvida E eu vou acreditar Que você não mandou Para me alastrar Você é um grande Inimigo das utilitárias Isso a gente já Detectou Concretizou E concluímos Né Essa informação Você é o grande Inimigo das utilitárias Então vamos Falar agora aqui De algumas situações Pra sua sorte Eu tô jogando no Bomb B da Inferno agora Talvez é sorte né Depende de se é sorte Ou é azar Porque eu nunca Joguei Inferno Tanto tempo né Pode ter gente Smoke É isso É isso Tá certo Tá ajustando A maioria das delas Tá safe Então deixa eu te mostrar Uma parada Primeiramente Mano Quando você quer jogar GWP aqui no B Quando você vai fazer Molotov Molotovzinha curta Beleza Sucessão Ela vai cair aqui GG O que você pode fazer de HE Fazer HE longa É bom No começo de round Se você tiver o respawn É Tá Mas o que você pode fazer Mano Mola curta Aqui ó Se eu não souber fazer de cima Mola aqui Coloca um pouco a mira Não apareceu nada Você vai escolher qual lado Você vai colocar Outra molo Por que qual lado Porque você pode fazer Por exemplo Uma parada um pouco mais É Aqui na árvore Né No caso Ou outra Você pode fazer aqui Um pouco mais no Tavares E tá tudo bem Tá ligado E aí o que você faz O lado que você escolher Você comba HE no outro Então por exemplo Se eu molar a árvore Aqui no caso Eu vou vir E vou fazer HE No 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 Tavares ali E se eu escolher O Tavares Eu faço HE Na árvore Isso é uma ideia De punição Do seu adversário Beleza Quando você quer fazer O domínio de espaço Você vem aqui ó Faz isso Isso E aí você pode abrir aqui De coach Alguma coisa do tipo Com uma flash Né Do parceiro E aí é importante Que o parceiro flash Pra você ir Porque aí você mano Já vem ó Já soa a vão E já vem flechando Pra poder bater GG Tranquilo Tem nenhum problema Tá ligado Então assim Você precisa ter Essa construção De jogo mais sólida Né Eu particularmente Eu sou mano Eu sou bem Bem contra Você simplesmente Gastar molotov Lá na frentão A não ser que seja Uma batida meio Se for uma batida meio Eu até entendo Porque aí você pode fazer A molotov lá na frentão E outro cara Vim fazer tipo A molotov curta Aqui assim ó Pra vocês poderem brigar E tal No contexto Isso porque você pode Juntar com uma batida meio Né No caso os caras Batendo meio daqui Tipo molando da frente Assim Os caras falam Mano Mola daí Com o mal daqui Ele fica com o 33 3, 2, 1 Banguei Abriu e tal E aqui ele vai até o fim Certo Aí ele vai até o fim Bata os caras da caverna Bata os caras do corredor E tal E aí você pode ajudar Mas tirando essa circunstância Não vale a pena Tá E outra Usa mais Isso aqui ó Pô velho Eu tô de mira aqui no caso Os caras tão vindo ó Se os caras passaram do muro H é carro Se os caras vieram Ficaram no muro H é do lado do muro Atrás do muro Certo Então assim você ganha um pouco de casca Quando você for fazer smoke Você não faz ela aqui Tá A não ser que seja um smoke De fim de round Tudo mais O ideal é você mirar no meio da porta Aqui na direita da porta Pra tacar uma smoke No finalzinho de round Né No caso Tem essa Essa construção aí Um pouco mais sólida Mano Porque aqui ó Na hora que você for fazer Com esse caso aqui Você tem uma smokezinha Muito mais pra frente Onde você pode ficar aqui Meio no setup anti-flash E tal Isso te ajuda né A ganhar tempo e tudo mais Então você tem essa resenha né No caso Só que tipo Em vez de fazer assim Você pode fazer né Um pouco mais pra frente Mas eu sou contra esse smoke A não ser que seja Finalização de round Porque aí Se o cara vier Você já fica aqui assim ó Mano Só matei o primeiro E já sabe Os caras tão aqui e tudo mais Então você já consegue tirar Essa primeira vantagem Tá Essa aí até flui Mas eu prefiro que você faça Até um pouco mais na frente Se você for construir O jogo um pouco mais Fim de round Fim de round é importante Certo Quando você vai redominar Ó Molo curta Para aqui do lado Você vai ver o telhado O telhado abriu Mila no meio do telhado Isso aqui é o molo curta Fácil de fazer Só vão Tá ligado Segunda e sexta Hoje abriu Porque segunda a gente fez Chá de bebê Então se pô mano Você fez aqui E tal belezinha Ela caiu Sucesso Você pode fazer a mesma coisa Com uma flash de repente Tá ligado Tipo a flash cai lá Você cega os caras E tal Você pode fazer uma Uma batida dessa aí Bem Bem claro Então tipo você vem Sei lá Só assim ó E abre e tal Suave Serenaço velho Sereno Tá ligado A smoke do turtle Você falou que já corrigiu Mas ela é no meio das antenas Né no caso Temos o pontinho E o outro ponto é Mano Quando você for rotacionar É legal o lance de deixar a smoke Que é Mas sempre tenta vir Pelo arco primeiro Tipo dá o beck Aqui e tal E coloca a mira aqui Nesse Nesse primeiro passo Porque esse aqui É o cara Mais importante Pra você tirar Essa aqui Você tá protegendo A rotação do seu time E você tá ganhando Duas milhas em uma Né no caso Porque aqui ó Se você pegar essa linha E passar pra cá Meio que acabou Porque o cara falou Tem rotação B Você fala Tô chegando em 3 Tá ligado Tô chegando em 5 Então você consegue Meio que bangar assim E isso era importante Pro reteco também Daqui ó Pra smoker Você tem essa smoke aqui Trava no cantinho Mira na ponta lá Da Do telhadinho Ela cai bem aqui na frente Sucesso Você pode fazer Mano Se eu não me engano Tem uma smoke daqui Como é daqui Que é no meio Dos dois aqui ó Que ela cai no meio Certinho também Tá ligado Todos os smokes São mano Plausíveis Certo Então assim Você pode chegar E fazer esse redomínio Como que é o redomínio Tá clã Você pode vir aqui ó Primeiro parafuso Em pé O primeiro parafuso Agachado Você consegue fazer Um kit de redomínio Bem bom Tá ligado Pô Você deixa os caras Dominar e tal Vem aqui Uma parada que você fez Que eu achei legal Você pega muito Nessa linha do varado Mas mano Vocês colocam a menina Na flash um pouco Varia um pouco De mano Pede uma flash Vem para frente da Molo Pica o cara e volta Tá ligado Varia Porque se tem uma molotov Tem um cara Então tipo Começa a variar nisso E mano Pensa um pouco Nas granadas Quando o seu parceiro Tá trocando tiro Se tá de flash Você vem aqui Se você for mudar o pixel Não muda Já vem aqui ó Já acerta e faz Tá ligado Já chega abandando outra Para ajudar Sempre que vocês estiverem em 3 É bloco definitivo O bloco definitivo É aquele que vai para ação Entendeu Hoje eu dizer Seu cara que está bem milhante Algo diferente Fiz sim velho Lustra móvel Como sempre né mano Brilho mais top do momento Então meio que vocês vão Estar sempre batendo velho E é importante Fazer essas batidas Mano Se chegou Saquei ó Beleza Estou bangando Já estou somando Ah os caras morreram Você pega uma outra posição E vai brigar Safe Sempre nessa linha velho Sempre nessa linha É muito importante velho É muito importante mesmo assim Não é pouco não É muito velho É muito importante Tá ligado E aí você sempre vai ter Essa linha de mano De controle de espaço Vai ter uma Uma diferenciação Muito clara Do Do seu jogo De onde você está Bangando De onde não está E assim você vai começar A ter um pouco mais De força né Então quando você chegou O povo Bangar do Fallen Tem alguma sorte De fazer essa Bangar do Fallen De jeito diferente Só fala que vai cegar o cara E por aí vai Não sai tacando os tijolão E quando você for fazer Mano Molo Bombe Molo Flash Smoke Pensa um pouquinho No pixel Tá ligado É o seu principal erro Hoje Em quesito de mira Nem deu para avaliar muito Jogou muito de AWP Na AWP está bem Tá ligado Tipo está suave No Assault Tranquilão também O posicionamento de mira É razoavelmente bom O spray Não deixa a desejar também Tem uma coisinha ou outra Que pode melhorar Como sempre podemos Mas No todo Eu acho que seu erro Está muito mais focado Em utilitários Esse processo de rotação Movimentação aí No geral Fechou Espero que tenha te ajudado Meu rei Tchau Tchau